Sai, sai, sai. É, minha. Irmão, vou renunciar essa porra, não dá, não. Toma, não. Eita! Caramba! Lerdão, lerdão. Cara, não dá. Renunciar essa porra aí. Cara, que ótimo, mano. Caramba, que agonia, cara. Não. Caraca, já. Caraca, mas... Caraca, mas... Oxi! O baio tá com uma glock. Ah, é. Não quer sorraga, não, filho. Porra. Calma aí, irmão. Espero, por favor, espero. Não, eu só pego agora. Caramba, a gente pegou a mão dessa porra, não vai... Faz a granada, que é o mapa da granada, rapaziada. Pede a regra. Não, não. Pede a regra. Falaram de um mapa melhor, falaram de um mapa melhor aí. Calma, filho da puta. Aqui não tem essa não. Aqui é jagatado, desgraçado. Aí, ó. Cadê quem é? O próximo aqui é tu, é seu filho da putinha. Ah, vou... Oxi! Ah, multiplay, vou... Por favor, não atire. Não, 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 não. Aqui, bai, eu vou ser mais tarde, ó. Tem uma arma do seu colo, hein. Eu tô mais tarde, mas... Cara, que agonia, cara. Cara, dá muita agonia. Eu tô aqui. Ah, é? Pede a regra. Vambora, cara. Regra? A regra? A minha pistola voou. Ixi, matei. Caramba, matei o índio, mano. Matei o índio, ela puxava e foi lá pra cá. O índio tava sem esperança já, índio. E eu, meu, era o Mirandu Bahia, velho. Não ia essa porra. Tá, vem cá, vem cá. Oxi, cara, passaram... É, tá boa. Não, não, tá de hack. O cara botou o machado na testa que você agachou, aí, mano. Caramba, isso aí não vale, não, velho. Ô, a gente tá indo correndo atrás do carangão, louco, tá? Ali, tá... Oxi. Tá, rapaz. Vou conversar. Ah, vou... Vou atirar, ó. Ixi, pior que... Vem, vem. Bota na cara aqui. Bota na cara aqui. Ô, Zébio, ô, Zébio. Não, o Zébio, Zébio tá desanalisado aqui. Tá bom, mas pra eu seguir por aí? Saudade de eterna, Bahia. Não, tô gravando. Olha, o cara tá dando tiro pro alto, irmão. É, vou dar isso nessa mão que tá pra segurar. Vou matar. Dá uma cheira coordenada aí pra ver o que que dá. Não, precisa que a bala... Caralho, essa doeu não vi. O cara aí que tá, porra... Vai pegar alguém aí, irmão. Ô, qual fé, Henrique? As raios novinha, tão sensacional. Descendo gostosa, aprendendo legal. Subindo gostosa, aprendendo legal. É bola gostosa.